Como é que está o clima do elenco do Vitória momentos antes dessa decisão? A gente falava sobre aqui o reencontro, afinal de contas os dois times se enfrentaram na Copa do Nordeste de 2013 e voltam a se enfrentar. Raimundo, ótima tarde para você. Um abraço para vocês, boa tarde. É, realmente, o ano é normal. Nós estamos desde dezembro, no período de pré-temporada até hoje, sempre com muita tranquilidade. Já demos 12 partidas, perdemos só uma, né? Então, realmente, para essa pré-temporada é muito curta e eu acho que os resultados estão bons. O grupo está muito unido. Tivemos uma baixa considerável, muito, que traz, nos trouxe algumas dificuldades, que é a questão do escudeiro aí por mais de seis meses. Então, é normal, está tranquilo. Eu acho que com o grupo que temos e o que podemos fazer ainda, eu acho que temos uma equipe para tratar de disputar todas as competições vindouras com eles. O Raimundo Alexandre Gimenez falando, um forte abraço. Estou sabendo que o seu telefone não para de tocar, Raimundo. Então, fala para a gente, em que pé está a negociação com o Hugo e essa questão do Souza? Pode sair do Bahia e desembarcar no Barradão mesmo, Raimundo? Ah, veja bem, o Hugo é um atleta que nos interessa. Realmente, começamos uma negociação, teve alguma dificuldade, ainda não está definido, mas existe uma probabilidade. O Souza é atleta do Bahia, está terminando o seu prazo lá, parece que se afastou, mas a gente não tem nada definido para esse fim. Mas há um interesse por parte do Vitória num centroavante como o Souza, Raimundo? Não sei, isso é visto. A gente preferiu nem comentar a respeito das especulações existentes nos últimos dias, até pela grande rivalidade, a preocupação da torcida do Bahia, a própria torcida do Vitória. Mas a gente prefere não fazer qualquer relato até então, porque é um atleta que eu não tenho nem certeza se já foi liberado pelo Bahia, é um atleta do Bahia, a gente prefere respeitar os adversários. E, além do mais, precisa ser analisado melhor. É um atleta que, se vier a ser contratado pelo Vitória, traz muita polêmica, muita dificuldade. Então, isso precisa ser melhor analisado e pode explicitar, sim. Os comentários da imprensa, as colocações, as colocações do torcedor é uma coisa. A realidade, a nível de diretoria é outra. Então, isso precisa ser muito bem analisado. Boa tarde, Raimundo. Claro, o quer que falando. Seguindo no mercado da bola... Boa tarde. Seguindo no mercado da bola, existe uma proposta para o Mansur sair? Como é que está essa situação também? Não, não existe proposta nenhuma. O Mansur é um atleta do Vitória. Existiu, foi só especulação, mas não existiu nenhuma proposta, nada de oficial. Só especulação, tanto pelo Berola como pelo Mansur. Eu vi o Berola ontem fazendo, inclusive, gol pelo Atlético Mineiro. Não é um atleta fácil de ser liberado. Não tem nada de consistente nisso. A não ser especulação ou, então, vontade de divulgação do procurador do Mansur.